O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona Jesus é levado para fora da cidade e pregado numa cruz. A profecia de Isaías se cumpre quanto aos seus parceiros na morte. Foi contado entre os transgressores, entre criminosos. Pilatos manda pregar sobre a cruz a ficha criminal de Jesus, escrita em grego, latim e hebraico, com o motivo da condenação. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. A execução de Jesus é universal. O grego é a língua da cultura, das ciências, das artes, dos esportes e do comércio global da época. O latim, do invasor romano, é o idioma do poder civil, militar e judiciário. Até hoje o direito romano é ensinado nas escolas. O hebraico é a língua da religião do homem, em seu estado natural. Toda a civilização participa da execução e é executada por ela. Ao mesmo tempo, a cruz anuncia que o único crime pelo qual Jesus está sendo condenado é o de ser quem ele realmente é, o rei dos judeus. Porém, os judeus lhe dão uma cruz em lugar de trono e espinhos por coroa. Um dia ele voltará para reinar por mil anos sobre o mesmo povo de Israel que o rejeitou e todos os gentios que estiverem na terra nessa ocasião. Mas sua missão aqui não se limita a ser o messias e rei dos judeus. Jesus está prestes a cumprir uma obra de valor eterno. Tirar o pecado do mundo e salvar o pecador. A primeira carta de Pedro o chama de O Cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos. Antes que o mundo existisse ou que Adão fosse criado e arruinado pelo pecado, Jesus já estava preparado como o Cordeiro a ser sacrificado. O remédio para o pecado estava pronto antes mesmo da chegada da epidemia. Mesmo assim, as pessoas ainda procuram por uma salvação em coisas que só vieram a existir depois da criação do mundo. Quais? Religião. Religião é uma delas. A religião é a tentativa de religar o homem a Deus por meio de esforços humanos, de compensação pelo pecado. Caridade, boas obras ou penitência são alguns dos seus recursos. Outra tentativa é buscar a salvação em uma instituição, seja ela chamada igreja ou com outro nome, ou em algum homem ou ídolo. A pergunta é simples. Essas coisas existiam antes da criação do mundo? Não. Então não servem. Deus não quer religar coisa alguma. E nem nos fazer voltar ao estado de Adão. Deus quer, por um fim, no primeiro homem. Adão. Inaugurar uma nova criação em Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Diz em 2 Coríntios 5. Na cruz, Deus encerra uma etapa. Não é só Jesus que está sendo crucificado ali. Com ele morrem o homem, o mundo e o pecado. A cruz é o ponto final, onde a velha criação dá lugar a nova. Por isso, na cruz, Jesus diz, está consumado. Está acabado. Nos próximos 3 minutos, vemos um sorteio aos pés da cruz. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite responde.com.br A velha criação dá lugar a velha criação. 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 A velha criação dá lugar a velha criação.